Olá pessoal, bom dia. Acabei de acordar e vi que eu fui preso. Isso é um absurdo. Eu disse que o Eduardo Paes tinha que ser preso. Mas vamos lá. Eu falei com várias pessoas no Rio de Janeiro que disseram que eu fui preso, mas não é verdade. Inclusive lá na Record, emissora do meu tio, está dizendo que eu fui apenas conduzido. Meu maior objetivo, meu maior interesse em tê-lo como prefeito do Rio de Janeiro por mais quatro anos. A esquerda tenta, a todo custo, votar de todas as maneiras. Quem tem essa tendência de pintar de vermelho, essa ideologia nefasta que não deu certo em lugar nenhum no mundo. É mais um motivo por eu pedir ao eleitor, vote no Crivella 10 para prefeito do Rio de Janeiro. Convocação oficial do Exército do Bem. O Presidente da República do Brasil me chama ao dever, me dá uma missão e eu vou cumprir, Presidente. Obrigado. Obrigado. Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. Amém. Você não pode perder. Dia 2 de novembro, às 8 da noite. Direto dos canais Marcelo Crivella.